Hoje é dia de celebrar, é dia de celebrar o nosso amor, nossa amizade, nosso companheirismo, nosso respeito. Se hoje estamos aqui é porque trilhamos juntos um longo caminho. Nesse caminho já encontramos algumas dificuldades, mas também encontramos muitas alegrias. Nas dificuldades percebemos o quão forte somos juntos e nas alegrias como a vida vale a pena. Dan, já caminhamos muito até aqui, né? Ficamos, namoramos, noivamos, fomos morar juntos na pandemia e hoje estamos aqui nos casando, prestes a completar 14 anos juntos. Em algum momento, nesse longo caminho da vida, descobrimos o verdadeiro significado do amor e como ele nos faz felizes. Podem me tirar tudo o que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. História é a minha história, história é a sua história, história é as nossas histórias. Nós vamos ter dias de luta e nós vamos ter dias de glória. Te amo. Tchau. 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 Tchau.